Sr. Presidente, era só para fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Este fundo, onde estão dívidas da Promovalor de cerca de 218 milhões de euros, tem o aval pessoal do Sr. Luís Filipe Vieira e também de outros sócios da Promovalor. Não lhe vou perguntar qual é o património associado a esse aval, mas há uma pergunta que julgo que se impõe, que é qual é a percentagem de cobertura do aval pessoal no total dos 218 milhões de euros de dívida? É que o que foi acordado com o Novo Banco, eu cumpri em tudo o que eles me pediram. E como eu tenho a certeza, se for cumprido, não sou o que foi incumprido, se for cumprido aquilo que está pré-estabelecido, sobra-dinha para toda a gente. Isto a mim não me assusta nada disto. Mas eu não percebi, não percebi. Sim, estou-lhe a dizer que no dia que eu estiver em cumprimento é que as pessoas podem fazer determinadas perguntas. A única coisa que lhe digo é que eu aparecerei logo cá no banco, não fujo. Posso, Sr. Presidente? A questão é que eu, com essa sua resposta, permite-me deduzir que é zero ou 100. Portanto, eu estou-lhe a fazer uma pergunta que não o obriga a dizer qual é o património associado ao aval, só lhe estou a perguntar qual é a porcentagem de cobertura. Imagine que o aval tenha associado um património de 50 milhões de euros, 50 milhões de euros sobre 218 milhões de euros dá uma porcentagem. Portanto, eu só lhe estou a pedir isto. Não lhe estou a pedir mais do que isto. Mas com a resposta que me deu posso dizer que é zero. De outra maneira, não fujo nem vou a delapidar património meu. Continuo sem a resposta. Dê-nos uma porcentagem do montante do aval sobre o montante em dívida. O montante em dívida é de 218 milhões de euros. O aval tem associado património. O património é este e um valor. O valor do aval cobra os 218, fica a quem? É menos de metade, dentro de uma ordem de grandeza, para percebermos exatamente o que é que está associado. Porque isso é fundamental. Não basta dizer que dei um aval pessoal, não basta dizer que dei garantias reais que não havia, quando depois, quando se pergunta qual é o peso delas, a resposta é completamente invasiva. Não é invasiva. É a resposta que temos de dar. Porque se não acreditarmos naquilo que fazemos, não vale a pena. Porque o que está ali, o que está... Oh, Sr. Deputado, desculpe-se, eu não tenho experiência nenhuma, o Sr. Deputado está a fazer as perguntas que lhe entendo fazer, sempre no base da suspeição. E o que eu estou a lhe a dizer é que não vou fugir do país... Não vou, desculpe. Sr. Deputado, desculpe-me estar a interrompê-lo. Sr. Deputado, Sr. Luís Filipe Vieira, a pergunta que lhe foi feita é perfeitamente legítima e objetiva. E agradecia que não repetisse as insinuações que aqui acaba de fazer. Eu peço desculpe, eu peço desculpe, peço desculpe. Não vou fugir do país, nunca o fugi e não delapido património. E quando for para ser chamado, cá estarei para responder. Não estou fora do país, nem estou insolvente. Garanto-lhe. Pronto, fica o registro que não quis responder. Sim. Obrigado. Obrigado.